Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos ver quem tá dormindo, quem tá acordado Ô, pai Pintando aí Criando forma, hein Fazendo ação aí de 20 cestas Pro time do futebol aí, da quebrada Verônia Vamos meter macho aí, 20 cestazinha aí pra nós E é o Verônia aí, pai, salvando vidas aí Esses dias entregaram quantos bujão pra família aí? 320 320 bujão, mano, é isso aí, galera A galera acha que o time de futebol é só briga, só treta Não, mano, hoje a galera se uniu Em prol aí do esporte, em prol de ajudar As famílias, e todo dia essa correria aí? Todo dia eu correria, e com a sua ajuda Pra mim, pra mil cestas básicas também Caralho, mil cestas básicas aí, tamo junto Pô, satisfação total Tá bem aí o trabalho que os caras fazem aí de Verônia, pai Algo menos aí vamos investir nesse time aí, né Pai, marcar gol? Caramba, esses dias Eu vi os caras limpando os troféus ali Quantos troféus tem, velho? Não, eu não vou entender o troféu Caraca, mano, quantos anos de time? Desde 1962 o time Tem história, tem que respeitar E aqui vai pra onde agora? Vai pra sua mira? Já vai? Não corre já? Não, não corre agora E aí a galera foi lá na live, fidelizou lá A galera tá doando alimento lá? Tá doando, tá todo mundo chegando Aos poucos, né? Mas não vai conseguir ver Tem endereço específico lá pra doação? Uau Ibaí, número 8 Uau Ibaí, fala pro Lavin, mandar pelo WhatsApp O endereço certinho que eu vou deixar lá E é isso, mano A gente doando mais 20 cestas aí pra rapaziada Pra cima, o que a gente puder A gente faz aí, pai Overdose Futebol Clube aí É nada, pai Graças a vocês Se vocês não tivessem vindo até nós Não estaria acontecido isso aí Graças a Deus tá dando tudo certo Morou, pai? Pra cima? Bora Já é duas horas da tarde Vai ser esses moleque Que se eu não pegar no pé Não vai ter vídeo hoje no canal Então, mano Olha o que eu tenho que fazer, velho Acordar o tcholo Falar, pai Vamos produzir Porque se não fica tarde Aí ele fala Pô, não tive tempo de editar Não tive tempo de fazer Só desculpa, né? Quem é bom em desculpa Não é bom em fazer mais nada Então Vou quebrar essa porra Abri Vou chegar já logo, mano Doze horas da tarde, pai Cara de sono ainda, bora Acabei acordar Bora produzir Cadê o tcholão? Vamos ver Bora, pai Bora, Vitor Parar de jogar game E produzir também, pai Tá maior, hein, viado Tá escondido na caverna Não cresceu? Fica em pé Cresceu, Kátia? Caramba, Beto Fica do lado Vixe, Maria Bora, bora, bora Hoje você vai fazer um vídeo com ele Sei lá Sua cabeça Fechou? Vamos ver Cadê o tcholão? Cadê o tcholão? Bora, pai Acordar Eu tava acordado já Quero ver Bora 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 Aê, galera Às vezes a gente cria os canais, né Criamos o canal Love Funk TV Pra mostrar pessoas Qual que é o seu vulgo, pai? Menor da VU Como que? Menor da VU? É Por que, VU? Porque, não, acho que eu moro No Rio de União, né Então puxa uma aí Puxa essa outra Outra, uma outra De moto Tem de moto alguma coisa aí? De moto Tô em busca do progresso Tchá, tchá, tchá Vai lá Tô em busca do progresso Joguei de cabeça no funk Calma aí, calma Pode par, pode par Deixa ele puxar, menor Fica à vontade, pai Tô em busca do progresso Eu quero contar cifrão Joguei de cabeça no funk Se inspirei no MC Long Tem os parceiros da antiga Que tá caindo na ilusão Tá com a bolsa da lojinha Buscando a cabeça na mão Ó, tá furgando no dia a dia Tá pensando que o crime tá bom Tá chamando a atenção das novinha Tá passando de moto o carrão Quando tu cair no cativeiro Tu vai ver como que é opressão Só vai restar sua mãe lá dentro Nos momentos ruim, nos momentos bom E nos momentos ruim, nos momentos bom Por isso que Deus me deu proteção E eu leve a dia de minha peça É minha caneta E meu crime é um bag E não tem produzido nada, mano? Caralho, o que que falta, pai? É só uma oportunidade Oportunidade, né, pai? Vamos ver, canta outra aí pra galera ver É... É esse daqui, ó Você tem quantos anos? 16 16 anos Trampa do que? Já faz um trampo já? Ah, às vezes eu trampo no farol, né? Do de carro Dá pra conhecer sua goma lá? Dá Vamos marcar, morô? Tá bom Canta outra aí pra nós ver É essa daqui, ó É isso aí, pô Agora é Love Funk TV, pai Tem Instagram lá pra molecada seguir, pai? Tem celular, pelo menos? Tá, sou meu Mano, engraçado A cara é minha E o corpo do Alex Suzano Galera Mas é você ali? Paro da hora, cara Mas é você mesmo? Fez um fusão Mas quem é ali? Dragon Ball, né, velho? Quem é aquele cara ali? Ó Parece o Bronx, mano Galera, parece o Bronx, mano Parceiro nosso Sou eu, sou eu, o Bronx Parece o Bronx, mano Olha quem tá subindo E aí, pai? Tá vivo, mano? E aí, palma, mano Palmas, e aí Encontro de gigantes aí, galera Tamo aí fazendo a gravação Pro canal da Growth Olha o Road aí, pai Mostrando a time Itoguro contra o Giga e o Ramon Olha os caras aí Passei da hora Itoguro Você acha, pai? O Giga é grande, mano Olha lá o tamanho dele Você acompanhava ele, pai? Você viu a preparação dele, ó? Vi lá, você lá com ele no... Deu trabalho, hein, pai? Mano, fez um trabalho bonito E a humildade do cara Humildade, pai É isso que é importante do desporto Você é bom e aposto que o cara acha que é fraco Acha que é fraco, pô E você olha no espelho e se vê fraco Ô, Giga Ô, Giga Você acha que é bom? Você acha que é bom atleta? Você acha que é top? Eu sou top Não, resume em português, pai Ele falou, você acha ou você acha grande? Normalmente os atletas de alto nível Sempre se acham fracos Sempre se acham pequenos, né? O que você se acha de você? Eu sou pequeno Ainda mais perde você agora Fudeu, pai Eu sou pequeno Os atletas de alto nível Sempre se acham pequenos Dois boys só pra treinar de moletom Se não dá ruim Não vai poder tirar moletom Porque é, dá growth Tem que fazer propaganda Não pode tirar Ah, se tirar dá ruim Ei, Ramal Sua mãe que te deu essa regata aí, pai? Não é não, pai? Mano, esse... Porra, resirra, o que que serve? Eu, mano Você arrumou na outra coisa aí, pai? É dia de noite Os caras... Realmente Me surpreendeu, ó Cheipado, pai? Cheipado, mano Superbeu pra caralho Primeira vez que eu fui denar com todo o buruado Com ele Acho que o moleque tirou a cabelo Vai mal Só que o cara tá, isso Pô, se não... Faltar o respeito a nós mesmo aqui, mano O que que você acha que falta pra ele, Rudy? Mano Só o foco Foco no perder a concentração Ser dedicado E estar com pessoas do bem ao lado dele Agora é muito importante Estar com pessoas do bem Porque nós sabemos no desporto Há muita maldade aí Há muita gente que quer se aproveitar O talento dos, dos outros Agora ele tem que estar ao lado dos pessoas do bem Tô duro No lado do miúdo, ó Sem atiração dele agora, ó Assim, mano Porque no desporto Há muita maldade Então O atleta começa aqui Com o potencial que ele tem Todo mundo vai querer aproveitar da situação agora Agora é a altura de focar no que é importante Estar com pessoas que querem o melhor dele E o resto Deixa o corpo trabalhar É o que a gente vem conversando, né? Não é pouco É o corpo, ó Lembra disso É Porque há muito cara Deixa subir Deixa o eco subir na cabeça Lembra sempre Há sempre um cara melhor que você Sempre Sempre pé no chão Há sempre um a trabalhar mais que você O que que você faz? Você deixa o corpo falar E deixa a cabeça Concentrar no que é importante O resto Deixa na mão de Deus Chega aí Isso que a gente faz Vamos fazer o nosso barulho aqui Vamos fazer uma confusão É isso aí, galera Mandou a ideia Mandou o papo Mandou a ideia Eu consegui o trabalho com o Ramon, né? Agora que a gente tá fazendo o trabalho Tipo, vêm pessoas Tudo com o telado Falar Pô, sou seu fã Sou seu fã Vamos gravar Falei Ramon, vamos ter pé no chão Vamos fazer o trabalho Nunca perder a humildade que você tem É isso aí Vamos aí produzindo Do funk A maromba da maromba No funk Do funk Pro game Logo menos Vamos fazer um trabalho Quero fazer um trabalho no game também É isso Estamos gravando aí pro canal da Grof Galera, ó Tomei do jeito Ó o treino só Volta bem devagar Acho que o primeiro já Na ativação Mas o primeiro vai do peito Boa Deliz o peito mais alto Quando chegar Quando 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 chegar cá em cima Você já Você já Você tá aqui Você tá aqui Tremendo mal pesado O canal da Grof Olha como eu tô aqui Já comecei Esse primeiro ano Quando eu tô cá em cima Eu já tô aqui Sem dar aquele trânsito Sem dar o Sem dar o Esse trânsito aqui Aqui, ó Voltando aí Da gravação Da Da Grof Mano Olha o trânsito, cara Pega a visão Né Eu só saí de casa Realmente aí Pra trabalho Pra gravar Pra produzir Olha isso aí, mano Algo parece Trânsito, mano Trânsito Arraipado, mano Uma hora Pra eu voltar pra casa, velho E daqui Eu vou gravar o funk Né Vou gravar dois MC ali Vai ajudar No Love Funk TV E olha isso aí, mano Olha Que que é isso, cara Trânsito Os comércios funcionando Aqui é meio que É periferia, tá ligado Não para, mano Bagulho hypado, velho Olha ali, ó Junior Espetinho Os caras comendo No comércio Comércio aberto Olha isso aqui Espetinho Tá como? Clube da Esfirra Tá como? Ó quem tá novamente Com nós aí, pai MC Watch Como é que você chegou aqui? Trem, avião? Veio do que? Busão, Uber? Metrô Metrô? Perdi umas duas, três vezes Pô, mas só cara de triste, pai Desanimado É, um pouco só Por quê? É que eu trouxe um notch pra Pra arrumar? Não Só pra ele tentar Pro Matheus tentar Instalar o editor de vídeo E não consegui Mas porque eu falei Isso aqui Eu tava Com Tua trânsito A gente tava pro celular E não tava conseguindo Mas aí eu vim trazer a música Que música, pô? Essa música aqui, ó Sabe cantar ela? E pra minha coroa É a chamada Dona Amélia É pra ela? Dona Amélia E é aqui o começo Vamos produzir esse clipe aí, pai? Vamos Seguinte, galera Lazarento acabou me morto Fizeram emocionar Já gravamos aí pro canal Love Funk TV Você viu a ideia que eu coloquei lá, pai? Love Funk TV? Gosto que você achou? Nossa, eu falei É oportunidade com outras pessoas, né? Vai ter o vídeo Zé O Som lá agora, pai Tão produzindo Nossa É um sonho Ó, funk Vamos produzir esse clipe aí? Vamos Esse dia que eu produziu essa música É o que produz o do Paulinho Da capital Vamos pra cima, pai Você já ganhou E você falou que os alimentos lá Acabou, pai? É Tá acabando É sua, pai? Pega umas duas aí pra sustentar três filhos, né, pai? Obrigado, coração Vamos junto Obrigado Então vamos produzir sua música aí, MC Watch, pai Nunca vou esquecer de você Espero que você nunca esqueça da gente, né? Jamais Jamais? Jamais Então vamos pra cima, né? Love Funk TV, mano Ouve esse canal Se inscreva no canal Ó, Love Funk Vamos bugar Musculação pra mim já zerou Tinha que zerar Outro patamar agora Vamos pra cima, pai? Vamos pra cima Quem sabe, né? Quem sabe? Vai que rola Não existe nunca Assim Mano, como assim, cara? Como é que vocês vieram parar aqui? Fala pra mim Você tá se emocionado por quê? Hã? Falou que não me aguenta mais, não foi? Como que é, rapaz? Você acompanha a nós aí? Já acompanho já faz uns dois anos, né? Acompanho você no YouTube E conheceu a gente como? Ah, apareceu do nada pra mim Facebook e tal, né? E como eu falei antes da câmera, né? Comecei a acompanhar porque eu tinha Eu tinha um acidente de moto em 2017 E por conta dos médicos falaram Que eu não ia ter uma vida normal mais e tal Aí comecei a ter vídeos motivacionais, né? No YouTube e tal E apareceu você Sem querer, lá no meio do vídeo Sem querer Tipo, eu me lembro até hoje Que eu via Como eu estivesse tendo de moto Quebrei a perna e o pulso Aí na época o médico falou Que eu não ia mais ter uma vida normal, né? Conseguia andar mais e tal, né? E eu procurava me motivar Você se emocionou por quê? Por quê? Foi uma das causas, foi essa Mudou sua vida, pai? Nosso canal aí te ajudou? É, hoje motivou bastante, né, velho? No início, quando você tinha aquela pegada De motivação mesmo Eu acompanhava ele vendo ele na cama Então ele não podia andar ainda E ele sempre, sempre acompanhou Sempre acompanhou Então foi desde essa época Porra, pai Satisfação total em ver Que às vezes não é um videozinho Que a gente, repetitivo Que muitas pessoas julgam, né? Pô, Toguro, motivação Pô, parada chata Mas você vê que a minha missão Não é mudar todos os meus inscritos São dois milhões de pessoas Mas se eu conseguir mudar A vida de uma pessoa De um casal De uma família A nossa missão Nossa missão mais amélia Foi dada Então, além disso Vocês trouxeram 50 cestas básicas Pra comunidade? É isso mesmo? É, eu fui criado aqui no Irmelino Nasci aqui Hoje estou com 30 anos Como eu já fui criado aqui e tal Falei, pô, nada mais justo Do que ajudar a comunidade, né? Que era Lux, Verônia, né? Conheço tudo aqui na região Hoje eu moro em Guarulhos Mas eu achei melhor Estar ajudando aqui a comunidade, né? Nada mais viável Que ajudar onde a gente foi criado Onde a gente nasceu, né? Porra, mano Vocês trabalham com o que? Com a imobiliária hoje Aqui na Quebrada, não? Não, hoje a gente atua em Guarulhos, né? Mas a gente também vende aqui em Irmelino Satisfação total E veio uma história de superação Uma história de... Você tinha tudo pra ter desistido Tinha tudo pra destruturar uma família Destruturar um relacionamento E pelo contrário Você abraçou ele E você saiu, né? Do de baixo Igual a Fênix E hoje trabalham Como que eu não dou a imobiliária? Quer citar? House e mob House e mob Tem Instagram? Tem Galera, bora fortalecer, mano 50 cestas, mano É cesta pra caramba Serão salvas 50 famílias Que não passarão fome Um bom tempo aí, né? Arroz, feijão Pra... Aquelas velhas frases aí Que eu aprendi O pouco Pra quem não tem nada é muito Pra você é uma cesta básica Mas pra quem não tem nada, pai É muito É muito, né? É isso aí? Pô Satisfação, pô Obrigadão Eu vou dar um kit pra vocês aí Pra vocês não esquecerem da gente, né? Morou? Obrigado, hein? Ó, Tom, eu queria que vocês daqui É pobre louco, ó Mas ele não tá aí Tem como deixar aí, ó Tem isso aqui, pô Chips de coco Produto top aí Aprovado pela Sociedade Brasileira de Vegano Ah, tem isso, ó Tem isso aqui, ó Aí, ó É, mano? O Matheusão já curtiu Ele falou Já chama no Insta lá E manda tudo as paradas Né, ó Você veio trazer 200 desses Pra pôr na sua parte? 200 unidades, é Tem 200 unidades Tem a marca aí, tudo isso Ali no Insta A gente trouxe alguma roupa Pro pessoal especial Mas também fizemos 160 camisetas Pra doação Pra vocês no cair alimento também Pro pessoal tá precisando Nesse momento A gente sabe que tá difícil Pro pessoal fazer compra Então se quiser doar a camiseta Pro pessoal Onde vocês doam, entendeu? Vocês podem doar Que a nossa loja Tá fabricando pra vocês também Qual que eu não, olha Isso aqui é meu Livre de estalheça aí é seu Tem o roupão, a bermuda aí Tem a cueca Tem um negócio legal aí Do seu tamanho aí Semana que vem Nós vamos dar mais 30 Sexta básica aí Pra dar uma fortalecida Tamo só esperando chegar Quanto tempo você tá aí, pai? Hã? Quanto tempo você ficou aí? A gente ficou lá Duas horas, agora Tu dura correria não é Total Aí pessoal tá pra cá vocês Correria total O cara é E um determinado momento Você falou, mano Esse cara é mal? Fala aí Deus tá vendo, ó Ele chegou aqui Falou, 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 pai Falei, o cara é correria Eu cheguei no cara E falei assim, ó Pô, o cara chegou Comentou todo mundo Falou assim, pessoal Tá mó correria Daqui a pouco eu dou uma pensão pra vocês Não foi isso que você falou? Falei, falei Pai, o pensamento Tipo, se vier 100 pessoas aqui 99, pensa isso Galera, não é, mano Não, mas depois eu sentei Falei, ó O dia dos caras é correria Nossa, sabe por quê? Eu tô vindo numa gravação Gastei uma hora e meia pra ir Outra, uma hora e meia pra voltar Já gravei um vídeo Pro meu canal Nesse meio tempo Que você tá de fora Gravei outro clipe Pro canal Love Funk No meu outro canal Daqui a pouco eu vou Lá na favela No meio da favela Nem sei se eu vou ter que Com segurança ligar Pra todo mundo Falar que tamo chegando Pra gravar o menino Pra contar a história dele Pro canal Love Funk E recebemos 50 cestas básicas Recebemos vocês Estamos doando Semana que vem também Mais 30 cestas básicas também A gente vai trazer aqui na mansão Pra doação de vocês aí também Beleza? Berto O Betinho também tá usando a marca, hein Basta lá, Berto O Betão tá ali Vem cá, Marcos Tá no hype Tá no hype Tá no hype, hein Cadê o botinho, Marcos? Mostra ali, gente Pode ficar ali, rapaz Mostra ali, hein Mas deixou o botinho, mestre Aí, vai, ó Pesada a roupa desses caras, hein, Marcos Trouxe um... Seguinte Ó Eu falo a opinião do Marcos E do Raul Provence MC Sul O que vocês acham? Legal, talentosa Tá talentosa, né Brava, pesada Bonita Bonita Trabalha 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 Dá uma atenção pro Beto O que que você acha, Beto? Tá bom O Beto tá apaixonado Não tá nada Tá sim, ele falou que ia uma amiguinha lá no Instagram, pô Falou sim, nós vimos nos comentários Ah, tá, não pode? Não pode, pai Mas depois corta, pô Não corta nada, nós não corta Não corta nada Não, não A prova, MC Sul é correria, velho Eu vou lançar a minha telera Sabe cantar? Eu vou lançar a minha telera Pesada essa menina, mano Ô Beto, pelo amor de Deus, Beto Vai, vai, Beto Me ajuda Manda aquele pai aqui Faz aquela carinha, tipo MC Sul Top Mas é lá no Love Funk amanhã Já marquei Um jantar romântico pra vocês Vou levar sushi, Beto Sushi Ih, eu vou que eu der Leva Hot Boy, então Tá bom? Então é isso, rapaziada Obrigado, desculpa a brincadeira Nós o trabalho é sem corte, pô Nós não é nove aninha, não Não, dá Não, dá O negócio vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Isso é bom Isso é raiva, cara Não, pô A gente, pô Coração é cura A menina é firmeza Ixi Maria Tá apaixonado, cara Ok? Curtiu o negócio? Boa Pela atenção aí A gente que, na verdade, agradece Porque a gente tá aqui também A gente acompanha vocês A gente segue vocês Cada um de vocês aqui A gente conhece todos Então a gente tá aqui, na verdade Porque a gente podia doar a camiseta Doar a cesta Que a gente doa semana que vem Pra outros lugares Mas a gente vai doar aqui Porque a gente conhece o trabalho de vocês Entendeu? Mano, isso aqui é culpa do tartaruga, né? Quem pediu hambúrguer? Matheus Matheus Porra, velho, eu tenho que vir aqui, brother Meu escritório vai mudar Vai mudar aqui Porque os caras tão Vezes desorganizados Matheus também é Eu desorganizado? Quem é, Lucas? Manda a real Ué, se você guardar roupa tá aqui Caralho Não lembra o que? Eu limpar a mesa do Lucas todo dia, fi Eu não lembro Fica ligado Fica ligado Todos Fica no telefone Conversando com as mulheres Fazendo umas coisas Que eu não sei o que que é É Ó, ó, ó Ó Ó Fica no telefone 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 MC Índio Fica no telefone Não foi feito pro mundo Então Deus recolheu pro céu Fica no telefone 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 chance, pai. Tem pipa lá na quebrada? Ah, muito, né? Mas também tem que tá vendo se vai ter lá vendendo, né? Por causa desse... dessa quarentena aí. Ah, eu levo uns ferros pra você lá, menor. Cadê sua mão, se você empina a pipa? Deixa eu ver. É, mal ou menos? Mal ou menos, meu? Deixa eu ver. É porque eu não fico muito, porque eu venho pros estúdios. Pra fazer o que no estúdio? Hum, fazer umas medley, cantar. Ó, menor. E você? Deixa eu ver sua mão. Você tem cara que joga free fire, não joga free fire? Joga. Dia inteiro? Também jogo. é isso mesmo. E a música do free fire, vai pensar? Ah, não, eu ia fazer. Vamos ver, vamos ver no que vai dar isso aí. Puxa a nossa bicicleta. Ó, eu vim aqui passar uma vida boa parar de dar esgosto pra coroa e sair da vida louca. Cheguei a conclusão que essa vida é treta aí. Desvia menor, não é brincadeira a essência da vida reta no país, tu dá dar uma atenção em casa ser orgulho da coroa vai dar uma atenção em casa ser orgulho da coroa popô canta quebrada quebrada canta tô na bala do funk pra ajudar minha mãe em casa canta quebrada quebrada canta tô na bala do funk pra levar o pão pra casa como quando dessa música? pra quebrada canta? é é o nome da música? quebrada canta é isso aí, eu ia falar entra lá na Madeleine de rua família MC India MCBZ deixa o comentário e deixa o like é isso? é bom junto e aí menor já tá cortando o cabelo aqui, olha aqui desse lado ó, que aviado pra que tava do nada brotou já passou o som patrocinação 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 foda você quer cortar o cabelo índio? vai cortar minha chupa ó, o tamanho patrocínio tá ligado patrocínio cabelo de bichinha falei cabelo de bichinha ó o seu que isso me chamei ó mandou o fila fila no natural é não ele que te chamou o meu fila no natural esse duas e vinte da manhã olha o tanto de cesta que a gente arrecadou mano olha como o Deus é maravilhoso todo mundo fazendo cesta aí ó a princesa aí o pintor maromba não Maria Léo Mice Léo Naná Sayuri Vezo Rael Anão pintor maromba Vezo Nildo princesa felicidade ver a princesa ali dá um oi princesa tá lá no corre fazendo cesta bora bugar é o natal das famílias chegou mais cedo felas produção olha o tanto mano que a gente conseguiu velho Deus é muito bom Deus é maravilhoso mano amém meu irmão olha a hora 3 horas da manhã uma cara de sono produzindo tentando comer fazer refeiçãozinha tenho três pedidos pra fazer pra vocês o primeiro galera canal novo funk tv saiu um videozinho pesado do mcwatch videozinho do paulinho da capital 32 mil a meta e 100 mil a semana qual a chance segunda coisa saiu um video novo do pintor eu pedindo pra ele ir embora na realidade eu dei um iphone pra ele fideliza mano galera curtiu outra coisa é que se inscrever no canal da mansão maromba mano três coisas aí pra gente fidelizar e tem o nosso site né mano que tá tendo cupom alimento que dá oportunidade de você ajudar pessoas mano fica ligeiro aí nos pontos de troca essa semana acho que eu vou eu mesmo trocar na academia redshift aqui dormindo mataraz vou fazer um ponto de troca pouca ideia rápido trocou trocou foi é isso aí vamos pra cima vamos ver o que a gente faz nessa pandemia fideliza tamo junto para comer